Salve galera, de boa? Mano, eu tô meio doentinho, porém eu queria muito assistir esse rap aqui com vocês, beleza? Então, bom, eu acho que eu não vou tá gritando igual um maluco, nem sempre eu espero, porque senão minha voz vai de ralo Mas, tipo, é um rap da Senju, tá ligado? Uma mina chamada Dia, ela fez, é, eu acho que é Dia, assim que se fala o nome dela, né? Então, tipo, ela fez o rap da Senju e, mano, eu acho a Senju uma personagem muito pica em Talk Revengers Pra eu que leio, eu acho que ela é muito da hora, muito, muito da hora mesmo Ela é uma das irmãs do Mike, até onde eu me lembro E, velho, cara, ela é muito forte, ela é muito, muito, muito forte mesmo O Mike é forte pra caramba, certo? O Mike não tem como comparar Mas, tipo, ela é muito poderosa também, eu quero muito ver esse rap dela aí Da Senju Kawaragi, ela é muito irada, e tomara que o rap tenha muita coisa da história dela Porque a história dela também é muito massa, então, bom, vamos lá Vamos lá, Senju Kawaragi, Nova Era Beleza Edição Rick, Growlipson Caraca, vai ser uma pegada bem rock mesmo? Tipo, agressivassa? Será? É, bom, faz sentido até Faz sentido até E eu acho que vai ter bastante coisa sobre o Tank Meet, então, talvez, não sei A era da turma acabou O poder se dividiu, se dividiu entre três gangues E aquelas que estão no topo sempre ficarão no topo E as três divindades lutaram em qualquer estande A minha gangue é Se preparem, porque nós vamos Dar porrada em todo mundo E não se ache Parece que o beijo são meu Qual o problema? Foi só o meu guarda-chuva que caiu Caraca Mano, caraca, ela é mal agressiva, muito foda Caraca A luta dela contra aquele malucão grandão lá, velho Caraca Caraca, que da hora Olha lá o Tank Meet Você quer mesmo derrubar? Cantou manji Se junte a mim Eu prometo o Tank Meet Que eu vou te proteger Não é questão de poder É pra melhor vencer Ninguém esperava Que aquele ataque iria Ah, do tiro Vou te morrer Caraca, ele vai até o... Ela tá indo até o episódio... O capítulo atual do mangó, velho Que da hora É, o Happy Mas eu tô até agora que eu vi Jock Revengers, mano É assim É, porque é bom Ela tá até o atual, né Não tem como eu ficar fora dela Você pode ser mais forte Mas eu sou mais rápida Levanta o dente de novo Que tal chute na cara O adversário é meu Então o Mike vazar Mas que merda o que há com esse cara Cada murro, cada chute Ele tá perto da morte Não é possível O Mike ser tão tão forte Eu fiz uma promessa Então eu vou cumprir Então o Mike, por favor Tá clorando, não mata ele Ah, o ataque é emite Se eu não me engano O ataque é emite Naquele arregaço Ah, que da hora Caraca, que da hora Caraca, que foda Caraca Caraca, que foda, mano Ó, o rap mais atual que eu vi até agora De Tokyo Revengers, mano Caraca, ficou muito da hora, mano O RT Caraca, ficou muito massa Caraca, ficou tipo muito, muito massa mesmo, mano Caraca, teve até a partezinha do... Do Takemichi e tal Mano, foi o rap mais atual de Tokyo Revengers Que eu já vi até agora Porque, bom, a maioria dos raps Não tinha visto história É, o rap dela foi o mais atual mesmo Que eu já vi até agora de Tokyo Revengers Porque eu acho que o último que eu tinha visto De Tokyo Revengers Era do... Só pra ter certeza É, eu acho que talvez foi do... Foi de 7 minutos 7 minutos não era Não tava tão atual assim O dela foi o mais atual que eu vi, mano Foi o mais atual que eu vi mesmo O rap dela, eu acho Faz certeza, tem um do Anirap também Se eu não me engano Do Izana Mas o dela acho que foi o mais atual que eu vi, mano Porque o dela foi soltado recentemente, tá ligado? E tem muita coisa que aconteceu até agora Tipo do Draken Ah, essas coisas, tá ligado? Então tipo, o dela ficou muito massa Ficou tipo muito, muito, muito massa mesmo, véi Ficou muito da hora, mano Achei muito da hora o dela, mano O dela ficou muito massa E da Senju, né Não tinha nem o rap dela até então Tipo, tudo que eu já vi Não tinha nem o rap da Senju E a Senju é uma personagem muito da hora, mano Ela é muito irada Pra quem não conhece a Senju Ela é tipo muito forte Ela é muito foda Tá ligado? Ela é muito da hora Tipo, foi uma mina que apareceu em Tokyo Revengers Que todo mundo começou a tipar o Takimichi Dane-se Dane-se Eu sou uma das pessoas que queria muito Que o Takimichi cagasse pra tudo que ele fez aí e tal E ficasse com a Senju Porque a Senju é muito foda Nossa, foi mal, mano A Senju é muito foda A Senju é extremamente muito foda A Senju é muito foda Ela é forte Ela é forte Ela é forte Ela é forte E ela é forte Não precisa de falar mais nada Ela é muito foda Dane-se A Senju, ela é muito pica Mas bom, até o próximo vídeo Se tiver curtindo Deixa aquele gosteizão Comenta uma coisa Que eu leio todos os comentários E bom, esse aqui foi o rap da Senju Feito pela Dia Espero que eu tenha falado ela certo Pelo amor de Deus Se mara que eu cantei errado D.Y.A É, bom E ficou muito da hora Porque ela pegou tudo Pegou muita coisa atual Do mangá, mano, da real Muita coisa Eu acho que ela só não pegou a guerra Que tá acontecendo atual, né Mas a guerra que tá acontecendo atual Não tem nada a ver Tipo, tem a ver com ela Mas tipo, não tem uma luta Especialmente dela até agora Até então Porque tá acontecendo uma luta Entre Takimichi e Mike Tá ligado? E essa luta Essa luta Mano, eu não vejo a hora De sair um rap Que tem essa luta Porque, cara A luta do Takimichi e do Mike Tá muito pica Muito, muito pica Mas bom Até o próximo vídeo Fui